Música Fala galera do Minuto Toque de Vida, aqui é o Walter Júnior e eu tenho uma mensagem especial pra você hoje. Certo nadador tinha um ritual meio estranho todas as vezes que ia entrar na piscina. Ele tinha o costume de correr até a água e molhar só o dedão do pé. Depois subia no trampolim mais alto e com um esplêndido salto mergulhava na água. Era um excelente nadador. Mas todos ficavam intrigados do porquê deste ritual estranho. Certo dia perguntaram a ele o porquê. E ele contou que numa noite, quando ele não conseguia dormir, decidiu ir ao clube nadar um pouco, pois ele tinha a chave. Chegando lá, resolveu não ligar as luzes e como de costume se preparou e subiu diretamente no trampolim mais alto para de lá, do alto, dar o mergulho. Como ele fazia normalmente. Mas naquela noite ele viu o seu reflexo na parede por causa da lua cheia. E o seu reflexo formava o formato de uma cruz. E ele lembrou de quando era criança e das histórias que ele ouvia sobre Jesus. E pensou que fazia muito tempo que ele não tinha ido em uma igreja. Olhando aquela imagem, refletindo sobre o que aconteceu, ele desceu do trampolim e se sentou à beira da piscina. E qual não foi a sua surpresa? Tinha um drenado toda a água da piscina para limpá-la naquele dia. A imagem da cruz tinha salvado aquele homem. E o que Jesus fez na cruz salvou toda a humanidade. Lembre disso sempre. Um abraço e até.